E saúdo a mesa diretora, senhores vereadores, felizmente a gente pode dizer na tarde de hoje as senhoras vereadoras, saúdo a todos e todas, saúdo quem está conosco no plenário, os nossos movimentos sociais, nossos coletivos vivos e ativos da cidade de Blumenau, a cada um e a cada uma também individualmente e saúdo quem está conosco e quem vai nos acompanhar nesta tarde ou no reprise através dos canais 16 da NET e 19 da BTV. Quero, na tarde de hoje, senhores, me reportar, eu já tenho falado sobre algumas políticas públicas, eu quero me reportar a algo que tem nos incomodado muito na cidade de Blumenau. Tem nos incomodado na cidade de Blumenau? Primeiro, o grande incômodo na cidade de Blumenau é o meu ouvido esquerdo aqui, vereador Marcos da Rosa, que ele tem a habilidade de ouvir aqui o zum-zum e o meu ouvido esquerdo me incomoda quando eu tenho que falar, fazer uso da tribuna e o zum-zum ele é muito forte. Eu que acompanhei o nascer da política nacional de saúde, acompanhei o surgimento da lei 8080, da 842, acompanhei e participo desde sempre das atividades, das reuniões, das plenárias e das conferências de saúde em Blumenau, à medida que posso em Santa Catarina e no Brasil, senhoras e senhores. Eu lembro-me muito bem que Blumenau assumiu, já na década de 80, de 90, Blumenau assumiu a gestão plena em saúde, vereador Evelyn. assumiu. E se assumiu a gestão plena em saúde naquela época, assumiu alta complexidade, a média e a atenção básica. E o que nós temos visto, basicamente, a partir da virada do milênio, é que nós temos visto a instituição em Blumenau de algumas estruturas na área da saúde que não resolveram os problemas. Figueiredo, criaram as tais de filas e as tais de filas viraram filas secretas. As filas viraram filas secretas. E o que nós temos visto é que as especialidades na área da saúde no município de Blumenau têm sido cada vez mais prejudicadas e mais precarizadas. A benefício de quem? Hein, Cleiton? A benefício de quem eles estão precarizando a saúde pública? A benefício de quem eles estão precarizando a atenção básica na saúde com a não disposição de equipes completas da estratégia da saúde da família nas nossas comunidades? Alguém está se beneficiando. E, gradativamente, nós temos visto as coisas acontecerem de forma pior. Embora a gestão da saúde seja tripartite, em nível de município, de estado e do Brasil, o que nós temos visto, e Blumenau foi assim, Santa Catarina foi assim, e o Brasil foi assim, nós tínhamos visto a realização de alguns ditos programas chamados de... chamavam esses programas de mutirões na área da saúde. E esses mutirões, embora há vários anos realizando esses mutirões para atenderem na área da oftalmologia, na oftalmologia, na área da oncologia, esses mutirões não resolveram os problemas. E agora, agora, Santa Catarina também começa a reclamar porque não se tem mais recursos para os mutirões na área da saúde. E coloca a população que já está na fila secreta numa situação ainda mais precarizada. No entanto, este mesmo governo do estado e os mesmos governos dos municípios não reclamam da falta de recursos para colocar na construção de estruturas hospitalares e de estruturas de atendimento no nosso município e no nosso estado. Por isso eu faço esta reclamação hoje, porque aquele cidadão e aquela cidadã que conhece e que tem como chegar ao poder judiciário, ele faz valer seu direito na área da saúde. Aquele e aquela que conhece o artigo 196 da Constituição Federal e que conhece as estruturas públicas, conhece o funcionamento do Ministério Público, da Defensoria e do Poder Judiciário, ele consegue acessar a saúde. E aquele e aquela que não tem acesso a estas condições, fica na fila por tempo indeterminado e acaba não sendo atendido pela saúde pública em nosso Blumenau, nossa Santa Catarina e no nosso Brasil. já está ruim, já está ruim. Mas o que pode acontecer, vereador Jefferson, pode piorar. Pode piorar porque o governo interventor, o governo interino, o governo indevido instalado no Brasil está tomando medidas para retirar os já parcos recursos que nós temos na área da saúde. E se isso acontecer, alguém vai estar sendo beneficiado. E Giovanni, o grande beneficiado é a iniciativa privada, a iniciativa de cooperativas na área da saúde, porque é o grande fomentador e o grande financiador das grandes campanhas eleitorais em nossa cidade, em nosso Estado e no nosso Brasil. Era isso da tarde de hoje.